Bola levantada, olha o Clayson, mandou por cima do gol do Taparel. Essa bola passa o Reinaldo e ele lá dentro. Olha aí o lançamento, pro Clayson, levou na frente, bateu o Ronaldo, chegou e tomou. Nonato, Dinho, ganhou bonito a parada, hein? Ganhou também do Arlen, levou na força, vem chegando o Dinho. Rolou pra área, Ademir, na cobertura, impediu que a bola chegasse no Euler. Ronaldo abriu, rolou pro outro lado, tentativa, tirou o Rogério Arasopla do Éder, um foguete! Frasson, contra o Ademir, ainda o Frasson, livrou, saiu o Dida, tá aberto, tá aberto! Gol! O Atlético! Daniel Frasson, número oito! Gol ficou aberto na saída do Dida, Daniel Frasson deu uma pancada para o fundo do filó do Dida. Atlético com um, Cruzeiro, zero, e a torcida faz uma festa incrível. Ainda o Nonato, bola levantada, Ademir, defesa do Taparel. E vem o Galo, em velocidade, a saída do Taparel, como disse o Flávio, realmente é sensacional. O Atlético chega rapidinho e pega tudo desarmado. Olha o Reinaldo, pode sair no segundo! O Reinaldo, na saída do Taparel, rapidinho, ele pegou tudo desarrumado na defesa do Cruzeiro. Entrou na saída do goleiro Dida, ele mandou para o fundo do filó. Ainda o Euler, passou o Paulo Roberto na chegada, bola levantada, olha o Reinaldo, chegou primeiro o Arley Alvarez e botou para fora. Vem o Euler, passou de passagem pelo Arley, aí do Euler, está solto o Reinaldo, é para ele, pode fazer! O Reinaldo, outra vez! O Euler olhou, levantou a cabeça, rolou, ele dominou e bateu de perna esquerda. O Reinaldo, o artilheiro do Galo, o artilheiro do campeonato, Atlético 3, Cruzeiro 0. Bola levantada, olha o gol, olha o gol! Gol do Cruzeiro! Marcelo, número 11! Donato rolou a bola, Ricardinho levantou, olha aí, o Marcelo veio e fuzilou de cabeça o goleiro Taparel. E final, acabou! O Atlético é o campeão mineiro de 95! Com toda a nossa raça pra vencer, Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer! Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer! Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal!